Bicho, era uma vez uma liga anarquista de cientistas. Ha! Tu já sabe o que eu tô falando, né? Black Science, volume 1, Como Cair Para Sempre. Então, te aproxega que hoje, mais uma vez, nós vamos comentar aqui um HQ louca de buena. Eu sou Moradona e esse canal aqui é um HQ com chimarrão. Bom, bicho, vou te comentar uma coisa. Esse canal aqui é o único que fala de HQ no Brasil e talvez no mundo que grava alguns vídeos dentro de uma marcenaria. É, e sim, tá frio de renguear Cusco e aquele rádio lá atrás é dos anos 80 e ainda funciona. Ah, temete, né, tche? Buenas, gurizada. Essa HQ lá na gringa saiu pela imagem. Mas aqui em Terras Tupiniquins, quem nos apresenta essa obra é a editora Devir. Então, aqui ela é publicada em capa cartão, papel cochê colorido e esse volume apresenta os seis primeiros capítulos dessa série. E assim, gurizada, o roteiro dessa HQ é do Ricky Remender. Sim, aquele mesmo de Dead Glass. Já os desenhos ficam por conta de Mateu Escalera e as cores de Dan Witch. Tá, gurizada. Mas daí tu vai me fazer aquela pergunta. Maradona, do que se trata essa HQ? Eu vou pegar minhas luvinhas aqui e vou lá folhar a HQ pra vocês. Então, o que tu vai encontrar nessa HQ é o seguinte. Ação, aventura, ficção científica, raças alienígenas, dimensões paralelas, tribo indígena tecnológica espacial, exército alemão intergaláctico, traição, questionamentos de valores sociais e pessoais, guerra espacial, sempre verso e camadas de cebola. Buenas, pra não largar aquele spoiler, nesse primeiro volume, que reúne os seis primeiros capítulos dessa série, tu vai conhecer a missão desse grupo que viaja entre as dimensões, as dificuldades que eles vão encontrar pelo caminho e como cada personagem vai lidar e reagir com essa situação. Tá, gurizada. Mas daí, tu vai me fazer aquela outra pergunta. Maradona, vale a pena essa HQ? E eu vou te responder. Mas é claro que vale, Tchê. É uma baita HQ. Bicho, aqui no canal, a gente só tem coisa boa. O que a gente não tem investido em cenário, a gente traz em qualidade de HQ. Pá, essa ficou boa, hein? Bicho, e é o seguinte. Naquela velha escala de 0 a 10, Mas essa HQ aqui fica em 8.8 tranquilamente. Pode confiar. Caso você queira dar uma olhada em valores dessa HQ, dá uma olhadinha aqui no link na descrição, que tu sempre encontra aquele preço camarada lá na Amazon. Gurizada medonha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. E assim, espero mais uma vez ter ajudado alguém que ainda pensa em adquirir essa HQ. Por essa nota de 8.8, com certeza vale a pena tu colocar na tua coleção. E assim, ó, bicho. Curtiu o canal? Curtiu o vídeo? Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Que tu vai até ajudando a gente. Quem sabe um dia fazer um cenário decente aqui no canal. Eu não era pra ter falado isso? Falei. Buenas, gurizada. Até o próximo vídeo. E que a força esteja com vocês. Acabou? Tchê, mas me diz uma coisa. Quem é que foi o Quera que fez esse aqui? Olha ali, ó. Ó, tá torto? Mas que baita chimazão, Tchê.